Um assunto que repercutimos aqui no Balanço Geral nessa semana foi o aumento no índice de furtos e roubos de motos em Governador Valadares. Os dados da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública correspondem a um sentimento de insegurança de entregadores, motofretistas e mototaxistas que protestaram com um buzinaço na porta da Prefeitura de Governador Valadares na última terça-feira. A reportagem está aqui, pode balançar. O protesto da última terça-feira virou pauta no que se refere à sensação de insegurança dos entregadores que trabalham em Governador Valadares. Vinícius é um deles. O homem sobe na motocicleta de manhã e só para tarde da noite. Já passou por uma situação de risco em uma dessas chamadas. O mês passado eu estava fazendo entrega no bairro e veio dois indivíduos, eu estava na porta da casa do cliente, o cliente não tinha atendido ainda, dois indivíduos veio próximo a mim. Quando veio um carro na rua, eles assustaram, acharam que era uma viatura da polícia, voltaram para trás e invadiram do local. Vinícius acredita que a solução é mais policiamento à noite. Segundo ele, é o horário mais perigoso, o que deve trazer mais sensação de segurança e coibir crimes de furto e roubo, tanto de motocicletas quanto de pertences do motofrentista. Olha, eu acho que é mais policiamento extensivo, né? Porque a gente não tem visto muitas viaturas na rua, igual antigamente a gente via uma segurança maior. E inclusive esses roubos aumentaram, eu creio, por causa disso. Acaba que às vezes a pessoa não vai nem levar a moto, chega, te furta, leva o telefone e acaba leva até o abegue, os pedidos que estão na abegue para ser entregue. O entregador pensa em dispensar o turno da noite, o horário que obtém mais lucro, tendo que se esforçar bastante nas corridas durante o dia para tentar suprir o prejuízo. De dia a gente roda mais tranquilo, né? À noite, como a maioria dos assaltos e furtos são à noite, aí os motoqueiros que a gente tem um grupo do WhatsApp, a maioria querendo parar de trabalhar à noite. Ou ir até certo ponto, umas oito horas, daí para frente não trabalhar mais, encerrar. Além dos registros de furto de motocicletas, há também crimes contra os pertences do entregador, como a bolsa de entrega, que custa em torno de 180 a 200 reais. Mas não é só quem trabalha com o veículo de duas rodas que tem medo. Eu, na verdade, quando eu vou ao centro, eu já procuro parar ela mais próximo do lugar onde eu estou indo resolver o que eu tenho de resolver, para justamente não deixar na rua, porque eu realmente tenho medo de ser assaltada. Roubada, né? O levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública aponta que, em governador Valadares, este ano até agora, 107 motocicletas já foram furtadas. Uma queda em relação aos registros do mesmo período do ano passado. Mas quanto ao crime de roubo, o índice subiu 30%, em comparação com o mesmo período de 2023. Uma das instituições responsáveis pela segurança, a Polícia Militar, respondeu através do Tenente Eduardo, afirmando que a APM trabalha 24 horas por dia para coibir todo tipo de crime. O trabalho da polícia é incansável, né? O nosso policiamento é feito 24 horas por dia. Estamos com viaturas em todos os nossos setores. O policiamento é feito de maneira efetiva, estratégica. Os locais com maior probabilidade de acontecer algum crime, né? Esse levantamento é feito através de tendências, através de análise, de manchas criminais. Então, a gente posiciona o nosso policiamento em determinado local, justamente para evitar que os crimes aconteçam ali. O Tenente ainda aconselhou que, em casos de furto e roubo, as vítimas devem fazer as denúncias imediatamente. Esse registro é que vai alimentar os nossos dados, né? A nossa base de dados. Então, através dessa base de dados, nós conseguimos identificar qual o horário, qual o local, se existe uma tendência, o tipo de alvo, se existe um alvo específico daquele crime. Então, através disso, nós fazemos toda uma análise para poder pensar a estratégia do policiamento. Fazer o boletim de ocorrência, o REDS, né? Para mapear ali onde está o fluxo de violência, mas que é uma sensação de insegurança. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A pessoa tem que estacionar o motocicleta, colocar aquele cadeado, né, Lamonier? Tem que amarrar o capacete, colocar a corrente. Eu dou conselho aqui mais brusco, né? Tem que retirar uma roda, levar contigo, ou tirar o guidão, tirar o motor. Leva, vai lá, paga a sua conta, depois você volta, coloca de novo o motor no lugar e vai embora para a sua casa, né? Fazer o quê?